Oi, pessoal! Hoje é domingo e eu planejei várias coisas pro meu domingo, mas não vai acontecer o que eu planejei, tá? E por quê? Porque ontem foi sábado, dia de faxina. E o que é que eu fiz ontem? Eu fiz nada, entendeu? Em vez de fazer a faxina, eu fiz nada. Aí hoje que é domingo, eu vou fazer o que? Faxina, entendeu? Não vai ter o que eu planejei. E por quê? Porque eu me descontrolei, entendeu? Então eu vim aqui falar pra vocês que vocês não podem se descontrolar, vocês têm que ter autocontrole, porque eu sou influencer. E as influencers fazem o quê? Elas influenciam as pessoas, não importa se elas têm autocontrole, não. Elas cobram o autocontrole dos outros. Aliás, não é só as influencers, né? Todo mundo faz isso. Ninguém é controlado, mas todo mundo cobra o autocontrole dos outros, entendeu? É assim que a vida funciona. Não importa o que você faça, mas você cobra dos outros isso daí, tá bom? A vida é assim, pessoal. Vou pagar caro hoje, que não vou ter domingo. E é isso aí. A gente planeja e Deus ri, né? Então tá bom, pessoal? Bom domingo aí pra vocês, pra quem vai ter domingo, tá bom? Bom domingo aí, tá bom? Bom domingo aí, tá bom? Bom domingo aí, tá bom?